Muito boa noite, da novela pra notícia, sexta-feira, 20 de outubro, até encontrar com o SBT Brasil. O Rio de Janeiro é destaque na sua tela, a partir de agora, 7 horas 29 minutos ao vivo pra todo o Rio de Janeiro. A gente começa falando da operação da Polícia Federal, que mira novamente policiais civis suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Muito complicado isso no nosso Rio de Janeiro. Vamos ver com o Léo Santana. Põe no ar. De acordo com o inquérito da Polícia Federal, os agentes negociaram a droga quando trabalhavam nesta delegacia na Zona Norte do Rio. Um delegado e a irmã de um dos agentes estão entre os investigados. Um dos alvos da operação era esta casa, na zona oeste da capital, onde os policiais federais tiveram que arrombar o portão. Os agentes também cumpriram mandatos de busca em Araruama, na região dos lagos. Foram apreendidos 43 mil reais e 5 mil dólares, além de três carros e duas mortos. Os endereços são ligados aos agentes da Polícia Civil, investigados por desviar 280 quilos de cocaína e ainda vender a droga para traficantes. Os suspeitos foram afastados das funções e passaram a ser monitorados por meio de tornozeleira eletrônica. A Justiça também determinou o sequestro de 5 milhões em bens dos acusados. Léo Santana, para o SBT Rio, segunda edição. Gente, é inaceitável. Agentes de segurança do Estado envolvidos com o crime. Até porque que moral o Estado vai ter para combater o crime, se ele mesmo possui criminosos nas suas forças de segurança? Não tem como, isso tem que ser inaceitável, tem que ter investigação, porque, é o que eu digo, enquanto o Estado tiver agentes corruptos envolvidos com o crime, o crime jamais vai acabar. Será sempre fortalecido. Quero mandar um abraço especial para minha amiga, editora-chefe do SBT Rio, segunda edição. Quem? Ela. Melissa Santos, que fez aniversário ontem. Jornal Corrido, claro que não ia passar em branco, porque hoje é aquele parabéns especial, né? Eu disse a ela, Mel, você recebeu muitos parabéns num dia só. Vou deixar um pouquinho para sexta-feira, tá bom? Mel, beijo, você sabe o quanto eu gosto de você, te admiro. E agradecer, é claro, a galera da pizzaria Detalhe, gente. A melhor pizza do Rio de Janeiro, Robert e toda a galera lá em Rocha Miranda. Nossa, pizza maravilhosa, vale a pena, tá bom? Beijo grande, Robert. Abraço para vocês. E olha, tem muito mais assunto, né? Claro, só começando o SBT Rio, segunda edição. Você vai ver hoje também, teve confusão entre moradores e guardas municipais. Eita, olha ali. Isso por causa de obras do Anel Viário lá em Campo Grande, Zona Oeste. Meu Deus do céu. No Meier, perseguição e tiroteio assustou moradores que se queixam do aumento da violência no bairro. Olha lá, teve até batida no carro da polícia ali. E ainda, a Expo Rio, que vai até domingo, reunindo os principais atrativos turísticos do Estado e os principais eventos que vão agitar o seu final de semana pela cidade da nossa Agenda Cultural. Não perca! Tá só começando. Vamos recontar a cidade ao vivo, o trânsito na tela pra você. Eita, alta estrada Lagoa Barra ali pra você em frente a um shopping ali da região. Olha lá, gente. É, o trânsito tá complicado ali uma das pistas, hein? Agora a linha vermelha. Olha lá, linha vermelha. Pista sentido Zona Norte. É isso? Complicado o trânsito. Armando Lombardi. Eita, é, tá fluindo bem. Pra uma sexta-feira, tá intenso, mas tá fluindo. Avenida Maracanã. Também o trânsito bem movimentado, mas rendendo ali. Bacana, tá andando bem, né? Pra uma sexta-feira até que tá legal o trânsito. A gente mostrou o nosso, a semana, o trânsito do Rio de Janeiro deu um nó, mas agora tá legal ali. Avenida Maracanã, tranquilo, parando ali por causa do sinal. 733, arroba, salute alfilô, onde você tá assistindo a gente? Não esquece de fazer aquela foto, selfie assim, ó, na frente do televisor. E a gente vai mostrar no ar, agradecer sua audiência, tá certo? Vamos pra cá, porque eu vou conversar agora com o nosso querido Bruno, que tá direto da redação, pra falar dessa confusão que aconteceu lá em Campo Grande. É, meu amigo, você viu ali já no início do jornal, te mostrou um trechinho. E o Bruno Assunção tá com a gente na redação com os detalhes. Bruno, boa noite. Quais informações você tem desse quebra-quebra todo ali? Olá, Salute Al, muito boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. As imagens são impressionantes. Agentes da Guarda Municipal e o assessor especial do prefeito, Eduardo Paes, Edson Menezes, se envolveram em uma confusão com moradores durante um estudo sobre as obras do Anel Viário em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Vamos ouvir um pouco da confusão. O caso aconteceu na rua Josué de Barros, onde a prefeitura do Rio pretende fazer um túnel que passará sob o Morro João Vicente. De acordo com os moradores da região, por conta dessa construção, 3 mil pessoas podem perder as suas casas. Em nota, a prefeitura do Rio informou que segue regularmente com as obras do Anel Viário e que fica aquela medição topográfica naquela região. E a Guarda Municipal, inclusive, mandou outra nota e disse que vai apurar também se teve irregularidade por conta dos agentes. Mas é claro que a gente vai ficar em cima sobre isso daí, né, Salute Al? São 3 mil pessoas que podem perder as suas casas. Com certeza. É uma questão humanitária, né, é uma questão social. A gente vai ficar de olho nisso. E agora que feio, né, agentes da prefeitura, do poder público, se envolver nesse quebra-quebra, nessa briga toda. Muito feio isso. Abraço pra Ana Carla de Nova Friburgo. Obrigado, Ana, pelo carinho de sempre. E Amália Teixeira, lá em Campos, os Goitacazes. Arroba Salute Alfilô, onde você está assistindo ao SBT Rio 2ª edição. Vamos trazer a informação, gente? Tiroteio e perseguição do Grande Meia, na Zona Norte do Rio. Muito triste, né? Vamos ver na reportagem do Jackson Silva. A galera lá está reclamando que falta segurança. Põe no ar. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que a viatura da polícia militar bate na moto usada pelos criminosos. Foram cerca de 2 quilômetros de perseguição. A gente está respirando. E agora é 3. Os dois veículos ficaram destruídos. Os policiais militares faziam patrulhamentos de rotina quando foram avisados sobre dois homens que praticavam assaltos. Houve perseguição e troca de tiros. Aqui na rua José Bonifácio e outros policiais fizeram um cerco contra os bandidos. O tiroteio continuou. Dois bandidos foram baleados. Bruno dos Santos, de 21 anos, e Gabriel de Melo, de 24, foram presos. Uma pistola foi apreendida. Eles foram levados para um hospital da região. Os PMs também apreenderam munições, um bloqueador de sinal de segurança, além da moto que foi usada no crime. Quem mora ou trabalha no Grande Meia denuncia que os assaltos não têm hora para acontecer. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Só quem mora sabe o que passa. Vamos aliviar um pouquinho, né? Neste final de semana tem Micareta no Rio de Janeiro. É um evento gigantesco, gente, que vai reunir vários artistas e promete lotar o sambódromo. Vai ter esquema especial de trânsito no centro por causa disso. Então vamos ao vivo com a Adriana Rezende. Ela está aqui já, vai aparecer no nosso telão. Adriana, já está no sambódromo aí, né, Adriana? Está lá no fundo, já vejo o palco, já estão passando o som por aí. Quais informações você traz para a gente? Boa noite, Adriana. Olá, Salú, boa noite para você. Boa noite a todos que estão ligados no SBT Segunda Edição. Por aqui, tudo pronto para o Carnaval Fora de Época, que vai sacudir a Marquês de Sapucaíde hoje até domingo. Nessa pista aqui onde eu estou, a gente costuma ver o desfile das escolas de samba e dos carros alegóricos. Só que dessa vez vão passar trios elétricos com musas do Carnaval Baiano, além de DJs. É a primeira edição do Micareta Rio, um festival voltado para o público LGBTQIA+. A expectativa é receber 20 mil foliões por dia. Agora, quem vier para o sambódromo deve ficar atento às mudanças no trânsito. Haverá interdições na Avenida Benedito Hipólito, Salvador de Sá, Frei Caneca e Presidente Vargas. O estacionamento no entorno do sambódromo está proibido e as pessoas devem preferir usar o transporte público e principalmente o metrô. O público já começa a chegar, os portões serão abertos a qualquer momento. O público vai ocupar não só a pista, mas também as arquibancadas e os camarotes. Aqui atrás de mim, Salu, está o palco, onde a gente vê uma iluminação muito bonita. Hoje se apresentam nada mais, nada menos que Glória Groove e Cláudia Leite. Haverá também shows de Ivete Sangalo no sábado e no domingo. E fechando o festival, Daniela Mercury comemorando 40 anos de carreira. O festival está bonito, a estrutura está grandiosa e deve ser muito animado, Salu. Muito obrigado pelas informações, Adriana. Está bonito lá, vai ser legal. E olha, o estado do Rio, gente, num só lugar. Até domingo, a Expo Rio reúne atrações do turismo fluminense no espaço Lagoon, na zona sul do Rio. A reportagem é dela, novamente, Adriana Rezende, vamos ver. Todos os encantos das 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro estão reunidos em um mesmo lugar. Tem artesanato, gastronomia, cultura, além de cenários paradisíacos que vão desde as montanhas às belas praias do estado. A expectativa é receber um público de mais de 30 mil pessoas, entre visitantes e representantes de agências de viagem e do setor de turismo. A gente tem a cidade, a capital do Rio de Janeiro, como um destino consolidado internacionalmente muito forte. Mas o Rio de Janeiro é mais do que isso. A gente tem muitos atrativos de turismo de mar, de natureza, ao ar livre. E vai poder conhecer um pouco mais isso aqui na Expo Rio Turismo e também as regiões se conhecerem. Muitas regiões não conhecem os atrativos e esse intercâmbio entre as regiões também é muito importante. Aqui o público tem a oportunidade de participar de algumas atividades imersivas como essa, que dá um gostinho de como é voar de asa delta pelo Rio de Janeiro. Eu já estou com um equipamento que é igual ao que é usado no voo livre e agora é hora de viver essa experiência. O simulador me leva para o alto. Fico a pouco mais de 2 metros de altura e já dá para sentir aquele friozinho na barriga. Muito bacana, é muita emoção. São 4 minutinhos que a gente fica ali sobrevoando, vendo aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas. Vou falar, todo mundo tem que experimentar. Eu adorei. Entretenimento é o que não falta por aqui. Dá para ficar bem pertinho dos dinossauros do Parque de Miguel Pereira e viajar para a capital do surf, Sacoarema, através de um óculos em terceira dimensão. Vi a Sacoarema, vi o surf, uma experiência muito legal, eu recomendo. O evento consolida o Rio como a principal porta de entrada do Brasil para turistas estrangeiros. A cidade acaba de ser escolhida para sediar o primeiro escritório da OMT, Organização Mundial do Turismo, nas regiões das Américas e do Caribe. A notícia gerou entusiasmo entre os participantes e empresários do setor. Termos no Rio de Janeiro um escritório da Organização Mundial do Turismo, que é uma agência da ONU, nos permitirá adquirir uma centralidade planetária em termos de eventos, organizações, debates, questões acadêmicas, em tudo que envolve turismo. A Expo Rio Turismo vai até domingo no Espaço Lagum, na zona sul do Rio, e a entrada é gratuita. Ao longo dos dias, acontecem apresentações culturais e shows de artistas do interior. E tem mais eventos, chegou a hora da agenda cultural. Fala aí, Pri Borges! Oi, Salute! É o final de semana chegando e eu já estou por aqui trazendo aquelas dicas legais para o pessoal ligadinho aqui no SBT Rio 2ª edição. Eu começo com a pergunta, quem aqui ama Nutella? Todo mundo, não é mesmo? Então prepare-se para se deliciar com o espaço Nutella Ama Pão na Lagoa. O ambiente é decorado com diversos pontos instagramáveis e os visitantes poderão experimentar diferentes tipos de pães com um delicioso creme de avelã com cacau. A entrada é de graça! O maior festival internacional de cinema da língua portuguesa chega ao Rio de Janeiro. É a Mostra Fest em Rio, que exibirá 26 filmes que trazem à tona debates sobre direitos humanos, igualdade de gênero, racismo, imigração e meio ambiente. É um filme melhor do que o outro e mais, é gratuito! Amanhã é o último dia para assistir ao espetáculo Lugar da Chuva. A peça conta com a trajetória de dois viajantes navegando por terras amapaenses. Os atores vão conduzindo a imaginação do espectador por diversos locais reais e fictícios do Amapá. Os ingressos estão 10 reais. Você quer brincar? O que é isso? Ah, ele precisa saber! Chega finalmente ao Rio a exposição sobre um dos maiores cientistas da era moderna, Luiz Pasteur, o criador da vacina da raiva. Pasteur, o cientista, é um evento gratuito para toda a família e ainda haverá um posto de vacinação dentro do local para quem quiser atualizar a carteira. É preciso ousar dia para alcançar grandes feitos. Para encerrar, tem muita música boa nesse final de semana. Alguns dos maiores nomes da cena musical vão estar juntos no Festival Clássicos do Brasil, na Marina da Glória, como o Zé Cabaleiro. Eu encerrarei a noite do dia 21. A programação está incrível, grandes artistas, grandes shows. E Xande de Pilares. Eu me despeço de vocês, lembrando que amanhã tem cariocou ao meio de meia comigo, com Rafa Paiva. E aqui no estúdio, a Farra é com o Pique Novo. Estão preparados? Então, beijo, saúde, até amanhã. Espero vocês, tá? Tchau! Beijão frio e boa sorte. Amanhã está chegando, gente, a reta final, a quarta edição do prêmio Visão Consciente da Pê Comércio. A premiação foi criada para apoiar empresas que inovam e adotam práticas sustentáveis e de responsabilidade social. A premiação levará os seis vencedores para a maior feira de varejo do mundo, a NRF, em Nova York. Os exemplos de cases serão analisados por uma banca julgadora e podem ser enviados por meio de preenchimento de um formulário no site www.premiovisãoconsciente.com.br, onde também constam os detalhes do regulamento e as inscrições ficarão abertas até o dia 22 de outubro e os ganhadores serão conhecidos em dezembro de 2023. Vou repetir o site em www.premiovisãoconsciente.com.br. Chegou a hora do Se Liga Na Gente, é isso? Uma parceria do SBT com o SESC RJ e o SENAC RJ. Fique ligado para saber o que estas duas instituições oferecem para o seu bem-estar e qualidade de vida. Rodou. Robôs que passeiam por entre os visitantes. Especialistas em tecnologia e inovação compartilhando experiências. Mentes que pulsam novas ideias. E gente famosa contando o caminho para o sucesso. Não é à toa que está todo mundo visitando esse super evento. Uma feira de oportunidades. Esse é o evento Rio Innovation Week. Com mais de 1.500 palestras na programação, o evento tem como compromisso um incentivo à tecnologia e à inovação como impulsionadores de novos negócios. Foram 30 conferências simultâneas que aconteceram no Pier Mauá, no centro do Rio. O SESC e o SENAC RJ foram os parceiros institucionais do evento. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades. Para nós é um orgulho saber que o evento que lá no começo nós fomos os primeiros a apoiar, hoje se tornou esse evento tão grandioso. Mas mais do que isso, o Rio de Janeiro hoje eu te diria que é a capital da tecnologia. E nós temos hoje uns 100 números de oportunidades dentro dessa área para que nós possamos seguir. A tecnologia por si só, ela não representa tanto. A tecnologia tem que ser uma ferramenta para o ser humano evoluir, se desenvolver e trazer bem-estar social. O presidente do Sistema Fê Comércio RJ, Antônio Queiroz, convidou a cantora Anitta ao palco para compartilhar com uma multidão as suas histórias de vida e trajetória de sucesso. Com 80 metros quadrados, o estande do SESC RJ apresentou uma versão itinerante do espaço Arte, Ciência e Tecnologia do SESC Tijuca, oferecendo oficinas gratuitas de fabricação digital, além de experiências em realidade virtual e realidade aumentada e jogos de Minecraft. É o terceiro ano que a gente participa e é a terceira edição do Rio Innovation Week. A tecnologia está em tudo e o SESC sai sempre na frente, sai na frente com a tecnologia social. A máquina, a tecnologia para nós, para o SESC, é um meio de agregar, é um meio de juntar, é um meio do aprendizado em conjunto. Porque é nisso que a gente acredita, né? É nessa rede de conhecimento, é nessa tecnologia social que nós temos. E aqui a gente usa a máquina porque a tecnologia é muito importante. Nicolas, o que você achou dessa experiência aqui do SESC dentro do evento? Eu achei bem inclusivo, inovador, ele me trouxe um sentimento muito bom, principalmente por conta dos jogos, que me lembrou muito da minha infância. Além do estande, o SESC RJ também assinou o palco flutuante com shows de cantores renomados como o Diogo Nogueira. Já o Senac RJ levou ao evento o seu metaverso, espaço maker Fab Lab, de prototipação, impressão 3D e modelagem, e uma arena drone, de experimentação real de pilotagem. O mais importante é a gente mostrar para a sociedade as profissões do futuro. O Senac tem uma preocupação muito grande nisso. Nós precisamos mostrar para o pessoal que algumas profissões vão ser extintas, mas muitas outras estão sendo criadas. E o Senac está aqui para apoiar todos, para que a gente possa fazer essa transição com muita tranquilidade. Para mais informações sobre as ações do SESC e Senac RJ, acesse os sites das instituições. Muito bem, abraço para o José Pedro ligado no Caju. Alô, Caio Alex, meu amigo apresentador, repórter, e também o Clóvis Monteiro, que semana que vem está de volta, tá? Na terça-feira. Alô, Clóvis! E atenção, tutores de animais. Amanhã tem campanha de vacinação antirrábica na Zona Oeste. Veja só. Serão cerca de 160 postos funcionando das 9 às 17 horas. Entre os bairros contemplados estão Bangu, Deodoro, Campo Grande e Realengo. Não deixe de levar seu animal. Cão e gato, a partir de três meses, e que esteja sadinho. A raiva é coisa séria, mata. E a vacinação é melhor prevenção. É um ato de amor. Não deixe de levar seu animal. Há quase três décadas, o Rio não registra casos de raiva. A campanha de vacinação antirrábica de 2023 vai até o mês de novembro. E a expectativa da Vigilância Sanitária é bater a meta de 500 mil animais vacinados em todo o município. Muito bem, vamos vacinar os animaizinhos, tá vendo? Não perca. Vamos para o intervalo, olha, arroba salutiá o Filô. Tô te esperando, quero saber onde você tá assistindo a gente. Tá aqui, ó, arroba salutiá o Filô e segue lá. Já, já a gente volta, segura aí. 7h52 de volta do intervalo. Vamos ao futebol, conferir os gols da rodada. Foi no ar. Ontem o Fluminense recebeu o Corinthians no Maracanã e fez um jogo eletrizante com lindos gols. O primeiro gol foi do Corinthians, com o Yuri Alberto. Na sequência, Lima fez esse golaço e empatou o confronto. Yuri Alberto, então, recolocou o clube paulista na frente e Fábio Santos ampliou de pênalti. 3x1 para o Corinthians ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, Lima fez mais um golaço e diminuiu. E viu John Arias, nos últimos minutos, empatar a partida em 3x3. Já o Flamengo também entrou em campo ontem. Na estreia do técnico Tite, Ayrton Lucas abriu o placar. E Pedro de pênalti assegurou a vitória de 2x0 do Flamengo contra o Cruzeiro. Vamos à previsão do tempo. Amanhã na capital, gente, é sábado nublado, mínima de 21, máxima de 23. Domingo, aí ó, 19 e 24, tá bom? Costa Verde e Mangaratiba, sábado de chuva, mínima de 21, máxima de 25. Domingão, 21 e 27. Sábado em São Fidelis, Norte Fluminense, mínima de 19, máxima de 23. E no domingo, mínima de 18, máxima de 28. Acabou, a gente vai embora? Passou tão rápido, gente. Vem aí o SBT Brasil, ótimo fim de semana, arroba Salute ao Piloto. Te espero lá, tchau, tchau.